Billy ensina Photoshop, trabalhando de agradeço. Que coisa feia Billy, você só apronta com o coitado do Bloco. O que foi que eu fiz dessa vez? Você deixou o Bloco tão lindo, com uma aparência tão apetitosa, que o Bingo não para de lamber ele. Estão ficando todo melecado, credo. Pelo menos ele não está mordendo você, né? Agora que estou lindão, queria pedir mais uma coisa. Que pedido você quer me fazer agora, Bloco? Como nasci dentro do Photoshop, eu nunca vi um pôr do sol. Pode deixar comigo, que você não vai ver apenas o pôr do sol. Bom, primeiramente vamos pegar a ferramenta de degradê. Aí, clicamos nela. E vai aparecer aqui uma barra das configurações da ferramenta. E vamos ver que temos vários tipos de degradês. Nós temos o degradê diamante, o degradê refletido. O degradê angular, o degradê radial. Mas o degradê que vamos usar aqui, nessa aula, é o degradê linear. Clicamos aqui no botão degradê, que vai aparecer a palheta do degradê. Aí, aqui embaixo, clicamos nesse botão seta. E vamos escolher a cor. E vamos escolher a cor azul. E nós vamos aqui no segundo botão, seta. E vamos clicar no azul marinho. Clica em OK. E agora vamos fazer um degradê, que é o do anoitecer. Então, vamos clicar aqui, deixa o botão apertado e faz o grid. O interessante dessa ferramenta é que você pode fazer o degradê de vários tamanhos. Porque o que vai determinar a área que vai atingir o degradê é o traçado que você faz. Você faz um traçado grande, o degradê vai se estender ao longo do traçado. Você pode fazer o traçado na horizontal, na vertical, inclinado, de cima para baixo, de baixo para cima. Você faz o traçado da maneira que quiser, para atender a necessidade do desenho que você quer fazer. Então, como queremos fazer um anoitecer, vamos fazer um degradê aqui, de uma maneira que vai parecer que realmente está anoitecendo. Clicamos no botão de degradê novamente. Clicamos nesse botão seta azul e clicamos no azul marinho. E nesse segundo botão, vamos clicar na palheta da cor para aparecer o seletor de cores. E aí você clica em OK e escolhe um azul bem escuro para fazermos uma noite. Para fazermos a noite de madrugada, aquela noite profunda. Bom, o bloco está inserido na noite. Vamos clicar no degradê e vai aparecer de novo a palheta de degradê. Vamos clicar no primeiro botão e vamos escolher o amarelo, porque agora vamos fazer o amanhecer. E no segundo botão, botão seta, vamos colocar a cor azul, azul claro. Clica em OK. E agora é só traçar o nosso amanhecer. Parece que o sol está iluminando o horizonte, surgindo irradiante. Clicamos no botão lá em cima para fazer a palheta do degradê aparecer e vamos substituir esse amarelo por um branco. E vamos fazer já o dia claro. Esse branco, para quem mora na cidade, ele representa a poluição, aquela poluição quando se olha no horizonte. Então, está aqui o bloco num dia claro. Novamente, vamos abrir a palheta de degradê e vamos substituir o branco pelo amarelo, que agora sim vamos fazer o pôr do sol. Vamos criar um novo ponto aqui no meio do degradê e vamos usar a cor vermelha e o azul claro vamos substituir pelo azul marinho. Clica em OK. E agora vamos traçar o nosso entardecer, ou seja, o pôr do sol que o bloco queria tanto ver. Agora está feito. Gostei do meu pôr do sol, ficou lindão. Belo gesto, Billy. E como você, Bloco, ficou radiante de felicidade, eu vou criar um degradê especial para você. Vai mesmo me criar um super degradê, onde as cores se misturam formando pétalas de lágrimas encebadas, é? Ih, muita calma nessa hora, Bloco. Então viaja na maionese. Vamos, Billy. Não me mata de curiosidade. Você, como sempre, garoto malvadão. Esse degradê, presentão, eu vou dar para você no próximo episódio. Ruidade pura, afim. 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 Obrigado.